Oi, como é que é seu nome? Meu nome é Claudia. Quantos anos você tem? Eu tenho 20. Já participou de uma experiência com a televisão? Minha primeira experiência foi com o Emanuel. Eu fiz dois vídeos com ele. Ai, que legal! Você tem algum objetivo participando dessa série? Sim, o tema do filme é muito interessante, que vai explicar a história da gente, que já eu sou haitiana e daí eu gostei da ideia, eu gostei do tema e eu quero participar. Eu sou uma pessoa dedicada, quando eu quero ir lá pra entender, eu vou atrás. Tem algum objetivo muito grande para fazer isso? Sim. A primeira razão é porque eu sou haitiana e muita gente, muito brasileiro não conhece a nossa história, entendeu? E daí eu acho muito legal a gente compartilhar essa ideia a nossa... a nossa... o nosso povo, pra eles entenderem melhor o que somos, de onde viemos. É isso. Então, tá bom. Muito obrigada, Bíblica. Oi! Quantos anos você tem? Ah, tenho 30. Qual é o seu nome? Meu nome é Suleiman. Ainda não, não. De onde você vem? De onde? De onde? Ah, eu sou de onde? Afinal West. Qual o seu objetivo participando desse trabalho? Meu objetivo é participar desse trabalho e ver que a gente sempre... é tipo, que nem a música. É sempre o meu objetivo para mandar uma mensagem, uma notícia para o mundo e para ver que tive o final, tipo, um monte de lixo, um monte de lixo. Você se considera que você se criticava bastante para essa série? Se você quiser, de qualquer jeito. Você tem nossos sonhos para ver que a gente mistura com vocês, para mostrar para vocês o que nós temos com a nossa cultura e para aprender de vocês também. Então, acho que é muito legal. A gente agradece a diferença. Muito obrigada. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Cláudia. Estamos aqui com a nossa colega Adriana para uma breve entrevista. Você poderia falar para a gente sobre a sua vida, sobre o seu trabalho? Podemos sim. Eu comecei minha carreira aos 7 anos de idade, com sítio picapau amarelo em peça teatral. Depois, ao longo do tempo, trabalhei muito com modelo fotográfico, né? Do meu 19 ao 23 anos. A partir daqui, eu comecei muito na graduação de filme, né? Eu fiz uma movimentagem bem grande, que foi a Esquadrão Sofia, onde eu atuei junto com o Luciano Daphir e a Nivertelmo, de Normando Rabelo. Depois, eu fiz Enigma de Dolores, o filme também feito em São Paulo, né? Pela Edna Fashion, que eu fui uma médica doutora Iberalda. Depois também atuei junto com Cicriana Gótico, né? Que eu fui um anjo aladiado. Ele era um suspense bem drama, né? Depois, eu fiz Decreto do Destino, né? Atualmente, o dono fica comigo. E agora, do Barão Fora d'água, fiz algumas minisséries, algumas participações no mesmo. E é por aí. Muito bem, que legal, né? É muito bom. Muito bem. Olá, pessoal. Prazer em ter nome estar aqui. Eu sou a Ana Dolaro. Sou atriz e produtora da Conceito Produção e Vigravável Filmes. E estou aqui pra poder colaborar, sim, com esse grande evento que vocês estão fazendo um teste hoje, né? Aqui, né? Na Moderna. Estou achando muito gratificante. É um prazer enorme fazer parte, né? Desse evento, né? Chama já de um evento, né? Porque nada mais é do que a gente poder ajudar. Porque a criação de um filme do nosso Rio Grande do Sul é muito difícil, gente. E eu parabenizo desde já a todos vocês. Ô, Adriana, eu queria saber qual é o teu objetivo de colaborar com a gente para esse filme. Olha, primeiramente, eu quero apoiar o que eu puder fazer. Como produtora, eu estou, sinceramente, à disposição. O que você precisar. Estou aí pra ajudar vocês. Tá. Muito bem. Então, gente, é isso. Eu quero agradecer a nossa colega Adriana pela entrevista, né? Muito obrigada, Adriana. Foi bem. Eu te agradeço. E nós, da Conceito Produção e Vigravável Filmes, agradecemos desde já a oportunidade que precisaram. Estamos aí. Muito obrigada. Obrigada. Olá, gente. Eu me chamo Bruna e estou aqui com a Samira para fazer uma entrevista sobre um filme, Caminho da Esperança. Samira, o que você fala de um filme sobre você para nós? Olá, tudo bem? Sou Samira Morante, tenho 22 anos. No momento, eu estou trabalhando. Qual o seu objetivo em participar desse filme para nós? Bom, então. É para poder mostrar para as pessoas da onde que vemos atiamos, se eu não entendo ali. Se eu não entendo ali. Se eu não entendo ali. Mostrar um pouco a história deles. Mostrar o trabalho deles. A vinda do lado e aqui. E todo o processo que eles tiveram para vir do lado aqui para trabalhar. Enfim, mostrar um pouco o trabalho deles. Vocês se consideram uma pessoa comprometida? Até onde pretende ir com nós? Então, a partir do momento que eu entrar com vocês a trabalhar, vou buscar até o final. E não sou uma pessoa comprometida, sou solteira. Estou aqui para ajudar a todos vocês, a mostrar para todo mundo, aonde a gente pode chegar com o filme. Então tá. Muito obrigada. A gente agradece. Eu que agradeço. Boa noite. Estamos aqui com a Aline para falar um pouco sobre o filme O Caminho da Esperança. Aline, nos conte um pouco sobre sua história, quantos anos você tem, o que você pretende com esse filme, como você teve conhecimento desse filme? Bom, eu sou professora de educação infantil. Eu estou estudando pedagogia e analista. E no filme, eu tive o conhecimento através da agência da MOBI. E o meu objetivo é crescer aqui com ele. Aline, você se considera uma pessoa comprometida? Sim. Eu sempre tenho compromisso com os meus horários e com o dever de estar presente. O que você pretende com esse filme? Crescer. Crescer. Conhecimento também. Porque eu acredito que a gente vai ter um estudo através do conhecimento sobre ele. Aline, nos conte como você reagiria em frente a várias câmeras com o que é o momento com a relação das crianças. Crescer. Não tem problema, acredito. Porque o meu convívio com a sociedade é grande. Eu participo de muitas coisas que envolvem públicos. Então, pra mim, acho que não é legal. Seria tranquilo para mim, sim, ótimo. Assim, encerramos essa... Encerramos com a Nini, agradecemos pela atenção e obrigada. Obrigada. Olá, boa noite, tudo bem? Estamos aqui com a MC Robodia. Então, conte para nós quais sonhos você tem. Eu tenho 22, eu vou fazer 23 agora. Conte para nós o que você trabalha. Eu sou um cantor e eu sou um produtor também. Às vezes eu parto, parto no filme também, com o meu parceiro, em Nagorno. É isso aí. Mas eu vou fazer um show também, às vezes. E conte para nós qual é a sua intenção com o filme. Aonde você quer chegar com o filme? Eu quero esse filme. Eu faço muito sucesso aqui no Brasil inteiro. E eu quero agradecer com todos nós, para cada um de nós ficar bem famoso aqui no Brasil. E você tem compromisso? Você vai ter compromisso com o filme? Até onde você quer chegar junto com o nosso, com o filme? Até a final, até a final. Com certeza. Eu quero colaborar com vocês. Então, acabamos de entrevistar o MC Robodia. Muito obrigada. Até mais. Muito obrigada também. Tá. Estamos aqui com a Shaolin. Conte para nós qual é a sua idade. Bom, eu tenho 24 anos. E o que você trabalha e o que você segue durante a sua vida? Bom, eu estou desempregada. Mas eu estou cursando em fotografia. Estou fazendo outros cursos. E estou tentando seguir nessa área. Vou tentar seguir na parte de jornalismo. Qual é o seu objetivo para o filme? Bom, meu objetivo para o filme é crescer junto com a empresa. Ter bastante responsabilidade. Ter bastante conhecimento. Porque conhecimento é sempre bom. Bom, então você vai seguir conosco até o final? Como é que vai ser? Você vai continuar? Até o final. Até porque quando eu me comprometo com uma coisa, eu vou até o final. Isso. Bom, então aqui estamos com a Shaolin e agradecemos a presença dela. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Eu estou aqui para fazer a entrevista para esse nosso nome. Jennifer. Prazer. E Jennifer, quantos anos você tem? Vinte e dois. Vinte e dois anos. Vinte e dois anos. Jennifer, mas é como que você tirou nessa informação e nesse seu filme? Sim. Caminho da experiência para você dar aqui hoje e começar para fazer a entrevista. Para fazer a seleção. Para fazer a seleção através do Vinicius. Ele chegou para mim por rede social. E convidou para vir aqui hoje, nesse final de semana, no próximo, para fazer a seleção. Sim. E ficou um pouquinho do filme. Sim, tudo bem. E, mas, tipo, você só participou algum filme, ou algum modelista, ou algum assim, algum esse? Já participou? Nunca participei de filme. Só de... Sim, sim. Nunca participei de filme. Sim, sim. Outro dia de frente. Outro dia de frente. E, tipo assim, se um dia, para você estar lá ou outro, com mil pessoas, chegar com quatro câmeras, cinco câmeras, bem na sua frente. Sim. Qual a reação de você? Primeiramente, no espanto. O espanto é uma coisa fora do dia a dia, né? Sim. É verdade. É uma coisa que a gente está muito acostumada, então... Isso tudo bem. Tá, mas será que o aniversário está pronto para acompanhar a gente do nosso filme, que é a minha experiência? E até no final, porque nesse filme não vai ser o primeiro, né? Vai ser o primeiro aqui no Brasil. Mas depois vai continuar e em grande. Aí, mas será que o aniversário está disponível para acompanhar sempre para o nosso filme, até no final? Acredito que sim. Tá, tá. E o aniversário está livre para sempre com a gente? Que não vai ser o privado? Trabalhar, alguma coisa assim? Será que se é assim que você vai se tomar, se é alguma coisa assim, está pronto? Ou já está livre para fazer isso? Para acompanhar a gente? Livre 100% não, porque aí eu trabalho, né? Sim, sim. Então, eu entendi que depois consegui apostar. Exato, sim. Tipo, as dias, no final de semana, ou algumas dias que assim como você vê, tem a história de filme, tem o qual você vai estar. Daí, assim como você vê, as dias que você já está um pouco livre, tá? Tudo bem. E, mas, tu é solteira, está de namorado, alguma coisa assim? Sim, sim. Tá, tudo bem. Então, Guilherme, nesse filme, o Caminho da Experiência, vai explicar o Caminho da Experiência e o Inivente, tá? E depois, nesse sessão, eu diria que ele faz saúde, mas ele tem que começar a fazer outra sessão. E depois, quando a sessão está terminando a sessão, a gente vai fazer uma grande reunião para ele, para pensar tudo claro. Mas, será que é o Inivente, qual é a nossa que tem essa nova Inivente, que já está líbido, meu maior lote, hoje em dia, para fazer as tomássicas, né? Entendi. 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 Tá. Tá certo. Tem as minhas fadas, mas, a gente tem um caso sempre livre. Tá, tá certo. Então, o Inivente é muito pesado. Muito obrigada. A nossa experiência é muito saudável. Sempre comigo. Agora, estamos aqui com o Ad Wilson. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre você. Bom, eu tenho 29 anos, sou natural no Paraná. Estou morando em Caxias há 10 anos. E sou uma pessoa bem animada, bem alegre. Animada e alegre não tem muita diferença, né? Mas sou. Então, não é demais, não posso falar de mim. Sou uma pessoa que é dedicada, consigo me dedicar bastante ao que eu faço. E inúmeras outras coisas, que daí é detalhes que a gente não precisa entrar. Exato. O que que você faz da vida? Eu trabalho na empresa Randon. Trabalho como operador de robô de solda. E faço faculdade de processos gerenciais na faculdade de N-Web. E alguns hobbies de passear em parte. Jogar videogame, internet. Coisas básicas da vida. Ok. Qual o seu objetivo em fazer esse filme com nós? O meu objetivo de vida desse filme seria trazer o sucesso. Tanto pra mim, quanto com as pessoas que estão envolvidas nele. Você se considera uma pessoa comprometida? Quanto com as pessoas que estão envolvidas nele. Quanto com as pessoas que estão envolvidas, não é muito importante. Meu nome é Emmanuel Vilos. Algum de vocês já me conhecem já. Eu sou um haitiano que está junto com a agência Mordel. Para fazer o filme aqui em Caxias do Sul e Região. O filme é o título O Caminho da Esperança. Hoje é a terceira seleção. Mas ainda tem vagas para vocês que querem participar com nós. Eu vou deixar o número de contato da agência Mordel. Se alguém quer participar, é só ali. Muito obrigado para vocês.